Música Vagas de emprego e aberto e trabalhadores desempregados. Empresas exigem cada vez mais profissionais qualificados. Novo ano, novas dívidas. Um extra pergunta. Por que os empréstimos consignados aumentaram tanto no mês de janeiro? A vida noturna em Guarapuava. Os locais de diversão e lazer preferidos pelos jovens. Esses e outros assuntos agora, no Extra que está começando. Música É comum quando nos referimos a oferta de empregos, reclamar da falta de oportunidade e de opções atraentes. Mas na maioria das vezes, quando encontramos uma boa proposta, não estamos preparados. Exatamente essa realidade é da grande maioria dos trabalhadores de Guarapuava, Priscila. Há vagas de trabalho e poucos profissionais preparados para o mercado, que exige qualificação. Hoje, mais de 90% das vagas oferecidas pela Agência do Trabalhador da Cidade exige curso preparatório ou experiência. Eu fui fazer uma entrevista em um escritório de contabilidade e eles não quiseram me pegar para trabalhar por causa que não tinha curso de informática. Sendo chamado para uma vaga, levei meu currículo e, por causa de não ter uma certa especialização na área, acabei perdendo a oportunidade por uma pessoa que tinha especialização. A oferta e a procura por emprego é grande, porém encontrar pessoas qualificadas para determinado cargo torna-se muitas vezes uma tarefa longa e difícil. Rosana é responsável pelas contratações na empresa que trabalha. As vagas vão do jornalismo à contabilidade. Porém, a dificuldade para encontrar o profissional é grande. É uma dificuldade bem grande, porque a Frebras busca os profissionais formados. Mesmo após a contratação, o funcionário continua a qualificação para se adaptar melhor à empresa. E de preferência também que a pessoa continue estudando, focada, porque é um trabalho um pouco diferenciado. No mês de março, mais de 190 vagas foram disponibilizadas pela Agência do Trabalhador. A maioria delas não foi preenchida por falta de qualificação. Guilherme Reck começou o curso técnico em eletromecânica logo após o ensino médio. E hoje, um ano depois, já está empregado. A profissionalização foi e está sendo a principal causa para o seu crescimento. Eu fui atrás justamente por causa do curso e o curso me auxiliou bastante. Foi o que me ajudou bastante na hora do contratar. Quem está me contratando, me auxiliou bastante. O incentivo que leva as pessoas a procurar um curso de profissionalização são muitos. Para Guilherme, a decisão foi o gosto pela profissão. É um interesse. Eu gosto de mecânica. Essa área, sim, eu gosto. Até porque eu quero fazer engenharia mecânica. Mais de 3 mil alunos estão nas salas de profissionalização em todo o município. O número parece ser grande, mas poderia ser bem maior. A nossa meta para 2013 são 13 mil vagas no Senai, tanto cursos de qualificação, cursos técnicos e cursos à distância que a gente oferta. E a nossa grande dificuldade é no fechamento dessas vagas. Para quem pensa que tempo é problema, muitos cursos de qualificação têm duração de no máximo 200 horas. São voltados, sim, para as pessoas que querem ingressar no mercado de trabalho e também se aperfeiçoar. Gerar desenvolvimento na sociedade é outro fator que a profissionalização contribui. Não só no país, mas principalmente na nossa região, voltado para todos os indicadores que a gente tem. Então, ela é uma oportunidade e potencializa uma evolução, um desenvolvimento econômico. Sabendo que a qualificação é o melhor meio para se inserir no mercado de trabalho, o governo federal criou o Pronatec, Programa Nacional de Acesso Técnico e Emprego. O programa é oferecido gratuitamente, aqui em Guarapuava, na sede do SESI Senai. Os cursos Pronatec, que é o programa do governo federal, que ele subsidia a formação dos alunos, por conta da procura mesmo. Os alunos têm receio se realmente os cursos são gratuitos, se realmente eles terão esse subsídio do Vale Transporte, do Lanche. Profissionalização, força de vontade, são as principais características para quem deseja ir mais longe. Para saber mais sobre as vagas de emprego, é só entrar em contato com a Agência do Trabalhador. O telefone é o 3623 6724. Já a qualificação é oferecida pelo SENAI, que está com vagas abertas para seis cursos técnicos. A Câmara Municipal de Guarapuava adiou nesta semana a votação do pedido de insalubridade para os servidores públicos municipais da área de saúde. O requerimento é uma reivindicação da classe. Por sinal da vereadora Maria José Mandu Ribeiro, a votação deve ocorrer na próxima semana. E nesta semana entrou em vigor em todo o país a nova PEC das empregadas domésticas. Com a alteração, novos direitos são garantidos à classe. Mas os patrões, como foram afetados pela essa nova reivindicação? Nós recebemos aqui no Estúdio a advogada Vera Pazetti. Bom dia, Vera. Para os empregados, quais as principais mudanças? Olha, inicialmente, Bruno, vamos falar sobre a principal alteração que ocorreu, que é o artigo 7º da Constituição Federal, que foi alterada a redação, incluindo a igualdade dos direitos trabalhistas para os empregados domésticos, igualando com o restante dos empregados urbanos e rurais. E para o empregador, o que mudou na relação? Na relação mudou para o empregador, a primeira impressão que dá, que é só a parte financeira. Mas não é. Eu acho que com esta obrigatoriedade de registro em carteira, nós estamos mais garantidos como empregador. E como caracterizar a empregada doméstica e a diarista? A diarista, ela não tem o vínculo empregatício desde que ela trabalhe só dois dias por semana. A partir do terceiro dia da semana, já é considerado o vínculo empregatício. E as mudanças, elas acabam onerando o empregador. Mas como que é essa... como que ocorre essa oneração? Inicialmente, vale lembrar que muitos dos domésticos, não vamos falar só da nossa empregada doméstica, nossa secretária do lar, não tinham o registro em carteira. Então, você não tinha o desconto do INSS, nem da parte do empregador, nem da parte do empregado. Hoje, não. Isso vai ser obrigatório. Então, vai ser descontado do empregado, mas o empregador vai ter que recolher a sua parte no INSS. E o que mais se fala é o fundo de garantia, que é 8% sobre a remuneração do seu empregado, que, a princípio, dá a impressão de que vai onerar bastante. Mas eu acredito que vale do bom senso. E o empregador tem dúvidas? Deve procurar quem? Eu acredito que, inicialmente, vale procurar um contador, que, nesse primeiro momento, que é o que mais vai estar adaptado por causa do registro, que é ele que faz, o advogado, que sabe a parte legal, o Ministério do Trabalho e, quem sabe, a Justiça do Trabalho. E as empregadas, elas podem tirar essa dúvida com quem? Da mesma forma, com o contador, advogado, ou o Ministério do Trabalho ou a Justiça do Trabalho. Obrigado, Vera. E no próximo bloco, o Extra discute por que os números de empréstimos consignados cresceram tanto no mês de janeiro.